Muito bem vamos lá non stop não quero nada RPG ta ok Comprar a nossa missão 10 palmas Sim vamos comprar tudo porque eu já pronto Vamo lá Tamo aqui nessa missão cadê o Shane? Resgate o tal Shane de um possível sequester em um motel abandonado em Blaine Country A CIDADE NO BRASIL 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 E o outro aqui ó, e o outro aqui ó, e o outro aqui ó Deixa eu ficar pra cá, pera aí, tem uns caras ali ó O cara que eu não to vendo Toma Vamos procurar lá esse maluco Eu quero saber, eu quero saber, cadê o maluco Toma Cadê o maluco foragido Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o maluco? Tá louco, o que você tá fazendo? Achou o Mr. Seng? Não achou o Mr. Seng Ah o Mr. Seng aqui ó Entra aí Mr. Seng Entra aí, vamo que vamo, vamo que vamo Scalte e tal, chegue até o casino, sabe o que quer dizer? Vai ser tenso Olá Ok, posso confirmar que você encontrou ele? E ele ainda está vivo? Ah, obrigado Vamo ele voltar aqui assim que puder Eu vou preparar um sedativo É, prepara aí mesmo que o negócio vai ser feio O bagulho vai ser tenso Aí não cara, o cara vive mal demais Pelo amor de Deus Ele vive muito mal Fala pra caraca esse tal Xen Fala demais Fala demais Fala demais Fala demais Fala dirt Fala demais Fala demais Fala demais vai meu filho, dirige aí nessa cacida ai minha energia está baixa, vou tomar um biotank frator aqui para melhorar minha energia não está lendo ninguém cara, se você dirigir ajuda muito dirige ai meu filho, o motorista tem que só dirigir, sem querer dirigir, joga nada aqui no retaguarda deixa com a gente, a gente vai limando com a galera pronto vai, só de luz meu filho, mais que mais mas assim, é bem maneiro essa missão aqui, achei bem maneiro, é bem GTA né, mas é bem maneiro interessante, diferenciado, não sei o que vai com o gol, ver como vai continuar lá eu só posso atirar com a gente em casa desvira, 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 não morre não cacida, não morre não acertei o pneu do cara, o cara caiu acertei o pneu do cara, o cara caiu acertei o pneu do cara, acertei o pneu, o cara caiu da moto, lançou, bambiou só vamos só vamos caçina ali caçina ali o que é esse jumento ai? vou tirar o pneu também o que ta fazendo isso? ah ta, vai entrar por ali eu vou entrar pela frente também, dane-se seguindo o GPS ai só vai, só vai, só vai, só vai vamos ver o que vai acontecer agora maneiro, maneiro, pelo sangue essa missãozinha resgatar o comprador de metanfetamina cheio de papoulo, o cara só se mete com gente muito boa né bom GTA é o seguinte, é um jogo legal mas é só gente da melhor espécie aqui nesse jogo você vai resgatar um cara que saiu pra comprar papoulo e não voltou mais mas é só coisa assim só coisa show de bola show, missão cumprida ou não? vamos ver o que vai acontecer thank you thank you oh esse chinês é meio esquisito e o que, vamos dar um desconto? vamos dar um desconto? vamos dar um desconto? vamos dar um desconto ai pô na Penthouse Club ai missão concluída quanto que eu faturei vamos ver caraca esse trabalho todo eu só faturei 15 pau? trabalho desgraçado só me deu 15 pau mulher pô que vagabundo essa missão muito mequetrefe muito pobre essa missão gostei não caramba amanhã eu sei que a vida aqui vai melhorar eu sei que a vida aqui vai melhorar eu sei que a vida aqui vai melhorar